Cris no beat, máquina de hit, vai Pra você não esquecer é o Cris no beat, o LP Pra você não esquecer é o Cris no beat, o LP Baixo o chapéu e pego isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho, que meu pai é fazendeiro No piseiro, no rodeio, bem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Vai o mar, vai o mar Hoje o arfitei vai ser dentro da minha dó de rama Vem o mar, vem o mar Depois que prova uma vez, é que elas viam fã Vem o mar, vem o mar Hoje o arfitei vai ser dentro da minha dó de rama Vem o mar, vem o mar Depois que prova uma vez, é que elas viam fã Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Abaixo o chapéu e pego isqueiro, taca fogo no paieiro Amanhã eu não trabalho, que meu pai é fazendeiro No piseiro, no rodeio, bem que hoje eu tô sem freio As novinha tão querendo a pegada do boiadeiro Vem o mar, vem o mar Hoje o arfitei vai ser dentro da minha dó de rama Vem o mar, vem o mar Tempos que prova uma vez, é que elas viam fã Vem o mar, vem o mar Hoje o arfitei vai ser dentro da minha dó de rama Vem o mar, vem o mar Tempos que prova uma vez, é que elas viam fã Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, 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 tchá Várias cavalgada, cavalgada que ela dá Tchá, tchá, tchá Crisobit, máquina de hot Tchá, 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 tchá